Muito feliz pela vitória, feliz por a gente ter colocado renda total. Nosso torcedor, nosso povo são joanense da região, Campo das Vertentes, prestigiou esse apelo que a gente fez junto ao povo do Sul, num momento tão difícil. Muito feliz, cara, a gente poder colocar carga total. Não temos um estádio muito grande, como os equipes de Série A e B, mas realmente a nossa capacidade hoje conseguiu total. A renda bruta é setenta e poucos mil e a líquida dando quase cinquenta mil reais. Então, esse valor vai ser todo destinado para as famílias do Sul. Eu espero que essa iniciativa do Atlético, de todo o nosso departamento, seja válida para aquelas famílias que realmente vão poder contar com um pouquinho. E queria deixar aqui um pedido aos nossos amigos, aos clubes com o irmão que a gente tem, que disputam Série A, B, C, A, D, que se estenda nas próximas rodadas. Eu sei que todo mundo conta com a renda para pagar suas contas, as despesas da própria partida, mas pense nesse apoio que começou aqui com o Atlético, que se estenda para outras equipes. Eu sei que tem muita gente se mobilizando, apoiando, mas que se estenda para várias equipes e que esse apoio chega. Lá no Sul, estão com os nossos amigos lá do Sul, de Porto Alegre, de todo o Rio Grande do Sul. Receba esse apoio, vai ser com muito carinho do povo mineiro aqui, do povo de São João del Rey e região, que veio aqui, prestigiou e, graças a Deus, conseguiu colocar renda total. E a gente vai poder levar esse recurso para o Sul. Então, muito obrigado a todos. Feliz pela vitória do Atlético. A nossa equipe conseguiu manter mais uma vitória dentro de casa. Os três pontos são muito importantes para a sequência da Série C. E eu tenho certeza que essa equipe, cada vez mais, está no caminho certo. Nós vamos colher grandes frutos aí no final. E eu tenho certeza que essa equipe, cada vez mais, está no caminho certo.